Esta Casa Brasil, aqui no Porto, onde o Brasil nasceu como ente institucionalmente formado a partir da chegada de Dom João VI, vai também, a partir deste evento, dar um novo redirecionamento ao Rio de Janeiro como potência turística do Brasil e ao Brasil no cenário internacional. Esta transformação ocorrida aqui, ela só poderia ocorrer com visionários, pessoas que olhassem bem além das Olimpíadas.